Boa tarde, pessoal. Nós estamos com um aumento significativo de síndrome gripal em nosso município, em todo o estado, em todo o Brasil. E nós temos atendimento no centro de covid, porém, esse atendimento cresceu exorbitantemente de uma semana para cá. Então, nós estamos pedindo a toda a população da nossa cidade que procure o atendimento na sua unidade de saúde também, de segunda a sexta, das 7 às 16, para que a equipe, a sua equipe de saúde, faça esse atendimento. Temos testes em cada unidade, tanto zona rural quanto zona urbana, para que a gente possa diminuir esse tempo de espera desses pacientes que procuram covid. Paciente que está com esses sintomas, que são os sintomas mais fortes, febre, dor no corpo, tosse, e é necessário que esse paciente esteja em casa se recuperando, para que o corpo possa realmente reagir. Então, nós pedimos que as unidades que estão prontas para atender todos vocês, que vocês procurem as unidades também de segunda a sexta, o centro de covid também, né, nesse período, fim de semana, feriado e período noturno, hospital, para que a gente possa atender todos vocês e que a gente tenha, consiga chegar ao fim dessa pandemia e que a gente volte a nossa vida ao normal.